Pouca gente sabe, mas a vida certinha e organizada de uma colmeia muitas vezes começa com uma revolução. Pode existir uma abelha rainha por colmeia, mas quando outra nasce, alguém tem que ceder. Tudo bem, porque uma rainha nunca vai sozinha. Ela leva junto um exame de fiéis seguidoras e juntas funda uma nova colônia. A rainha é fundamental para a colônia. Seus feromônios regem a vida das abelhas desde o seu nascimento. A operária já nasce pegando no batente com a função de faxineira. A partir do quinto dia, ela se torna uma abelha enfermeira, cuidando da nutrição das larvas e da produção da geleia real. Com 11 dias, ela passa a produzir cera. Não é sacer, né? E vira construtora. Aos 18, se alistam e viram soldados com a responsabilidade de proteger a colmeia. E aos 22 dias, chegam ao topo da carreira, como abelhas campeiras. Passam o resto de suas vidas voando longas distâncias atrás de alimento. E dançando loucamente. É isso mesmo, com movimentos que parecem passos de dança. As abelhas campeiras que encontram alimentos conseguem indicar a localização exata para as outras. E não podemos esquecer o zangão. É que nenhuma das abelhas que falamos até agora é macho. Mas ele você vai conhecer em outro episódio. Na colmeia, qualquer abelha pode se tornar rainha, já que não existe nenhuma diferença genética entre elas. Basta alimentar a larva com geleia real. E quando surge uma nova rainha? Bom, você já sabe o que acontece, né?